Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Enzy, aqui quem tá falando é o Enzy Hotz E o vídeo de hoje vai ser o RC Eu vou comentar a parte de feed, o Gopan vai comentar a parte de trickshot A parte de feed e trickshot vão ser todas com a mesma clan tag, que vai ser 2R A parte de feed vai ser multi-code, vai ser aceito 5von, 4hs, 6von e por aí em diante Quad não vai ser aceito e é isso Agora o Gopan vai falar sobre a parte de trickshot e beijo no popô E aí meu, eu sou o Gopan, tô trazendo aqui a parte de trickshot da RC da Enzy Vou falar um pouquinho também da parte de editores e de GFX, bem rapidinho Primeiramente na parte de trickshot eu quero reforçar o ponto de multi-code Pra quem vai fazer na new gen é melhor ainda Mas quem vai fazer na old gen, qualquer code que não seja BO2 será mais valorizado BO2 será aceito, porém não será tão valorizado Porque a gente já tem muitos players desse code Então busquem fazer em codes diferentes Não será aceito clips fake Asa ou qualquer outro tipo de meio pra facilitar o clipe E na parte de editores, vocês podem usar os clips que vocês quiserem Porém, pra facilitar pra vocês, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo alguns links De alguns clips em 60 fps pra vocês usarem também E na parte de GFX, vocês podem usar a PSD que também vai estar aí embaixo Pra vocês fazerem o que vocês precisarem fazer E é isso, valeu, falou e boa sorte Tchau, tchau E aí E aí Obrigado.